Não basta? Preciso mostrar o verdadeiro horror de nossa realidade? Muito bem, testemunhem o que eu vi e tremam! Avatares da inexistência, não conhecem nada além da fome. Estes são os seres que devorarão o futuro que vocês tão futilmente lutam para proteger. As estrelas o julgaram e os consideraram insatisfatórios. Não pense que o futuro será tão fácil.